4 horas 33 minutos desta quinta-feira, 3 de março, estamos todos em rede aqui direto da Central de Polícia Judiciária, onde seguem os desdobramentos da ocorrência que a gente mostrou para você mais cedo, onde o proprietário da Quitanda Cacó é conhecida aqui na cidade de Jaú, foi alvo de disparo de arma de fogo por parte de um criminoso. A gente tem até agora, mostrando ali Lucas, rapidinho, ele acabou entrando, pode tentar chegar ali, pode ir, a gente está no ao vivo, enquanto isso eu vou falar com o Cavalcante responsável pela ocorrência e por muitas outras aqui em Jaú que tem logrado êxito, que é até uma gíria dos policiais em resolver, solucionar esse tipo de crimes. Cavalcante, hoje uma situação diferente, envolvendo tiro, até onde se sabe, graças a Deus, nesse momento Cacói passa bem, não corre risco, na verdade. Conta para a gente como é que foi essa ocorrência, boa tarde. Boa tarde. Por volta das 12h30, a Polícia Militar foi acionada, a princípio uma ocorrência de tentativa de roubo, ela dava a informação que em uma tentativa de roubo, a vítima havia sofrido um disparo de arma de fogo, estava ferida pelo local e o autor havia sido detido por populares. Com a chegada da nossa equipe no local, nós nos deparamos já com o autor na via pública, ali pela vinda de João Ferraz Neto, realmente ele havia sido detido, estava literalmente amarrado, os pés e mãos, e havia sido desarmado aí por populares. Nós o detivemos ali, fizemos o algemamento, localizamos a arma de fogo aí, que estava já em poder de populares também, e no interior aí da quitanda, a vítima estava realmente baleada. O socorro médico chegou rapidamente, o SAMU, e socorreu a vítima até a Santa Casa de Jaú. As informações que a gente tem aí, que o tiro pegou no tórax, é uma situação um pouco delicada, mas ele passa por cirurgia e está estável. Certo, Cavalcante, essa história não começou hoje, né? A semana passada existe registro de um boletim de ocorrência, é por tentativa de roubo, seria, né? Isso, nós temos a informação que, inclusive, foi registrado um boletim de ocorrência pela vítima, né? E a semana passada, ali, pelo Jardim Alvorada, ela havia sido fechada por um veículo, um automóvel, e havia ocorrido uma tentativa de roubo, e ele acabou conseguindo manobrar o veículo e escapar. Certo. Agora, o que diz o criminoso? Vocês conversaram com ele, ele acabou de entrar para ser ouvido pelas autoridades da Polícia Civil, o que disse o criminoso? Que a gente tem imagens dele aí, do carinho que ele recebeu também do familiar e da população, falando de uma maneira, claro, irônica, lembrando que essa não é a atitude recomendada pela Polícia e pelas autoridades de segurança, mas hoje o pessoal ajudou a Polícia de uma maneira ou outra. Mas, o que diz o bandido, Cavalcante? Isso é questionado, ele assumiu a autoria aí do disparo, porém, ele nega a autoria aí da tentativa de roubo. Ele nos alegou que foi ao local, literalmente, para atirar a vida aí da vítima. Ele nega que tenha anunciado o roubo, ele foi, literalmente, para efetuar o disparo e ceifar a vida. Ele não quis revelar o motivo, mas ele foi com esse objetivo. É claro que agora seguem os trabalhos de investigação das duas polícias, obviamente, e tentar, inclusive, existe mesmo, segundo envolvido, o que estaria pilotando uma moto? Isso, já temos imagens aí de câmeras de segurança, de estabelecimentos comerciais vizinhos e de residências, que dão conta aí de, pelo menos, a participação de mais uma pessoa. Que a gente costuma chamar aí de que o cavalo, ele permanece, ele leva o autor aí na garupa, permanece nas imediações, para dar a fuga após o ato aí, o ilícito. Porém, aí, na hora que ele percebeu que havia dado errado, ele se evadiu nessa motocicleta. A polícia, obviamente, já sabe quem é ele, assim como já conhecia esse quem foi preso hoje. É o autor aí do disparo, ele já possui duas passagens aí pelo crime de tráfico de drogas, e já temos aí a motocicleta envolvida e agora as investigações a cargo da Polícia Civil. Tá certo, mais uma vez, obrigado, Cavalcante, o Cabo Cavalcante, e parabéns, viu? Obrigado, dispõe da Polícia Militar. Aliás, só para constar, o Cabo Cavalcante foi eleito policial do mês, recentemente, pela Polícia Militar, recebeu honrarias, inclusive, da associação, de uma associação que faz, que, na verdade, dá proteção e cria leis, projetos e leis, iniciativas que valorizem o trabalho da Polícia Militar no Estado de São Paulo, recebeu essa honraria também, por isso, mais uma vez, parabéns. Obrigado, dispõe da gente. É aquilo que eu falo, na Polícia Militar você pode confiar, gostando ou não gostando, tem sempre quem reclama, mas no final das contas é na Polícia que a gente corre atrás. Está preso, se tudo der certo, e se Deus quiser, o Cacói vai ficar bem, e o homem, o bandido, o vítima das circunstâncias, coloca ele na tela aí, Lucas, esse cara aí vai ficar preso à disposição da Justiça. Aqui nas páginas parceiras, você sabe, você está sempre muito bem informado. Aqui nas páginas, você sabe, você está sempre bem informado,